A Arquidiocese do Rio de Janeiro promove esta semana um seminário de comunicação. O evento que termina amanhã reúne católicos de todo o país para aprofundar o conhecimento das novas tecnologias. As imagens foram enviadas pela colega Graciele Reis para o Você Repórter. O encontro chega a sua quarta edição com o tema Ser Igreja na Rede, a cultura digital como um recurso. Mais de 100 participantes de 40 dioceses do Brasil estão reunidos no Centro de Estudos e Formação do Sumaré. O representante do Vaticano, Padre Lúcio Ruiz, afirmou que a imagem do Papa Francisco comunica a ternura e a misericórdia de Deus. É possível ver o Papa frequentemente abraçando crianças, idosos e enfermos. Gesto que atinge a todos, não só católicos, mas também pessoas de outras religiões e ateus. No Centro das Reflexões, a evangelização de todos. A nossa mensagem em si, ela já é boa, ela já é o evangelho, mas precisa ser apresentada de uma forma agradável. E algo muito interessante para que a nossa mensagem seja sempre positiva, é lembrar que o principal objetivo não é aquele de transmitir constantemente, ou divulgar constantemente apenas conteúdos religiosos, mas aqueles que são provindos também da fecundidade do evangelho. Lembrar que nós temos famílias, temos pessoas que precisam de palavras, de presença, de amizade. Avanços na tecnologia que apontam para grandes mudanças. O que é essa revolução de smartphones que a gente vê hoje, e o que vai acontecer com a tecnologia talvez na próxima década. Talvez dar um pouquinho de ideia como as coisas vão se modificar, como vai mudar a comunicação, e o que a gente está vendo agora, talvez é só o começo de uma transformação. Tchau. Tchau.